oi 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 não é, amor, o meu próximo dia eu quero te falar dessas coisas eu sei eu sei o amor eu nunca tento não te evitar parar com isso eu sei eu sei deixa eu te falar é que eu já estou em casa se deixa eu te falar 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 sabe por que eu estou em casa? sabe por que? porque eu fui demitido a cabeça é uma criatura tá bom então por isso eu estou aqui em casa desempregada desempregada o que? como assim você acha que eu tenho tudo? eu estou fazendo o meu máximo eu sei que vou comer casamento, eu sei que planejar tudo pagar tudo, mas eu estou fazendo o meu máximo não como assim não dá mais para seguir adiante não desliga não desliga não desliga não desliga ela muitas é só é a de que falta, na aula ela é político tá? mas ela vai daqui agora agora não tem ela não vai além de você ela não vai além de você ela não vai além de você você deve deixar de mais ela merece ninguém mais competente do que você Quem? Quem é você? Essa não é a primeira vez que você fala quando é importante pra você, não é mesmo? Talvez seja melhor você não afundar mais ninguém com você Não, eu não vou afundar ninguém, para com isso É me deparar quando você me disser o nome de uma pessoa que você ainda não decepcionou Não, não é mesmo, na verdade é que eu Como eu já sabia, você decepciona a todos, você decepcionou a si Até Deus, você não vai ter nenhum decepcionado até Ele estar sem você Ah, Ele te amou tanto pra você jogar tudo no liso Sai aqui Não sai, não posso sair, sabe por quê? Porque você acredita em mim, porque eu estou certo E vocês sabem disso, todas nós faremos, não é mesmo? Não, afinal, o que você quer? Quem reconheça esse problema é você Ah, pelo amor de Deus, você é tão incompetente que não consegue nem manter o emprego Você não consegue nem se sentar assim Para, para, Cristo, para Você é um estúpido, Nilo Acha que Deus vai ajudar você é do jeito que você leva a vida? Seu preguiçoso, ignorante, fracassado Você vai ser igualzinho ao seu pai Não Confesse, 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 confesse que eu sou certo Não se preocupe, você não é o único que se sente assim por aqui Eu sou um bicho Ah, perdão, acho que não morri muito bem Eu sou um bicho Eu sou um bicho Eu sou um bicho Eu sou um bicho Por que você está falando desse jeito? Eu sou um bicho Ah, eu sou um bicho Não é mentira, não é mentira Nada da sério Eu não consigo Navarro faculdade Eu não consigo emprester Eu não consigo recadar Sabe por quê? porque Deus não está nem aí pra mim eu acho que eu não estou nem aí pra mim eu não podia entrar em mim não, não, não mas ricos, porque você está falando isso de você Deus é o que mais se importa com você Ele tirou sabe, eu acho que Deus não é eu não estou nem se importa por mim, não está nem aí pra mim quer Deus, não vai ficar com o meu eu vou entrar em mim, não tem nenhum novo aqui mas ricos, porque você está gritando desse jeito Porque você está assim Porque você está falando essas palavras Mentiras sobre você Se você quiser falar com o Senhor Ele está aqui, ele te honra Eu preciso assim Falar essas mentiras sobre você O que está acontecendo Você vai ficar incrível Você tem um potencial Então eu perdi a mentira E não é porque eu sou seu irmão Que eu estou falando disso Mas é porque não importa como você Eu perdi o potencial que há em você Você precisa parar de acreditar nessas mentiras Que o diabo vai cuidar de você Eu tenho os meus motivos Eu tenho os meus motivos Mas que motivos são esses? Que motivos são esses? Você tem que parar com isso Você precisa parar com isso Mas você tem que entender Que não, que Deus te ama Ele te salvou Deus não me ama Deus não me ama É claro É claro Porque você é diferente Cara Você É susto na sociedade Deus ama todo mundo Ele ama todo mundo Mas ama você Ele se encontra todo mundo Mas não se encontra com você Sabe por que você está pensando assim? Porque você está Você está vendo o amor do Senhor Por isso você está controlado Por que? Por que? Por que você te ama? Você tem que entender Que há alguma coisa pra ele Mas você tem que entender Que não é assim Ele te ama Porque ele vê Jesus em você Ele vê o amor do Senhor em você Mas você tem que parar com isso 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 Eu não vou Eu só tenho uma coisa para ti Você está assim Você está nessas condições Porque você prefere ouvir essas palavras de maldição Porque você está pensando sobre si mesmo Você prefere acreditar nessas palavras de maldição Você tem que pensar nessas palavras de maldição Mas saiba sempre Que eu me encontro com você E eu estou aqui Para te apoiar Eu não entendo 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 Amado, caro, vencedor, livre, filho, mesmo com você como Jesus, minha imagem não me semelhança. Amado, caro. Amado, caro. Amado, caro.